Essa é pro Burilo Azevedo, né? Ei, você tranquilo, de boa Tu tá cheia de fogo, roça a chota na minha rua Ei, você tranquilo, de boa Tu tá cheia de fogo, roça a chota na minha rua Ei, mulher, tranquilo, de boa Tu tá cheia de fogo, roça a chota na minha rua Agora tu deixa de ser moço Agora tu deixa de ser moço A tarra na pica com o fone Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê Os cara da galudão tá doido Vai, vai, você Os cara da galudão tá doido Vai, vai, você Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê Os cara da galudão tá doido Pra empurrar em você Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê Ei, você tranquilo, de boa Tu tá cheia de fogo, roça a chota na minha rua Ei, você tranquilo, de boa Tu tá cheia de fogo, roça a chota na minha rua Ei, mulher, tranquilo, de boa Tu tá cheia de fogo, roça a chota na minha rua Agora tu deixa de ser moço Agora tu deixa de ser moço Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê Os cara da galudão tá doido Vai, vai, você Os cara da galudão tá doido Vai, vai, você Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê Os cara da galudão tá doido Pra empurrar em você Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê